O Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, foi criado em 2003 para garantir a compra da produção da agricultura familiar e destinar estes alimentos às pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso mesmo, Carol. E hoje, data em que é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, o governo anunciou mais recursos para o PAA em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto. O evento comemora ainda os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, relançado em março deste ano pelo presidente Lula. Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil também é referência no combate à fome. Ao completar 20 anos, o Programa de Aquisição de Alimentos recebeu hoje mais 250 milhões de reais. Com isto, o orçamento do PAA para este ano vai contar com 900 milhões de reais. Para tirar o Brasil do mapa da fome, precisamos de alimento. Mas o Brasil não quer qualquer alimento. O Brasil quer alimento saudável. E com certeza são os pequenos que colocam alimento na mesa do povo brasileiro. Também foram liberados 30 milhões de reais em uma parceria com a Fundação do Banco do Brasil para cozinhas alimentares, além de ser firmado o primeiro contrato do crédito Instalação da Reforma Agrária na modalidade Fomento Jovem, no valor de 8 mil reais. Criado pelo presidente Lula em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos foi relançado em março deste ano como um dos principais instrumentos de combate à fome, mas também de fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar. Em duas décadas, o programa já comprou quase 9 bilhões de reais em alimentos da agricultura familiar e mais de 5 milhões e meio de toneladas de alimentos. Esse programa foi fundamental para ajudar a retirar o Brasil do mapa da fome em 2014 com a presidenta Dilma Rousseff. É um recurso que circula nas cidades, na economia local e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PA, mas também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o presidente Lula botou um bilhão e meio a mais de recurso neste ano, corrigindo o programa que estava defasado no governo passado. Obrigado. Obrigado.